E aí, gostou do episódio Lembranças? Pois a partir de agora você continua acompanhando a modernização do Judiciário Cearense na visão daqueles que participaram e continuam participando dessa modernização. Afinal, nada será como antes. A partir da implantação do processo digital, no início da digitalização em si, no meu entender, aí começa toda a transformação do tribunal nessa parte de transformação digital, efetivamente. O processo digital, ele viabiliza uma série de coisas que o físico não permite. Essa virtualização do processo que foi o ponto X, o ponto decisivo para que a prestação jurisdicional, ao meu ver, ela realmente se concretizasse. Para começar, para você identificar o processo, o processo está em todo canto, está ao alcance do advogado simultaneamente, o advogado da própria parte simultaneamente, ao alcance do servidor que produz os atos simultaneamente e do juiz, do promotor, enfim, de todos os atores do processo, do defensor público, eles têm acesso simultâneo aos atos em apenas um clique. Eu entendo que a modernização proposta para o Judiciário adiantou mil anos. A questão processual, por assim dizer, né? Hoje nós temos todos os processos na forma virtual, isso aí impulsionou a própria advocacia de uma maneira fantástica. Hoje eu posso peticionar a qualquer hora, em qualquer lugar, basta ter um computador e uma internet, o despacho até mesmo dos juízes, o contato com a vara, ele ficou muito rápido. Então, hoje nós temos aqui as pastas, mas elas estão todas vazias. Não temos mais documento nenhum aqui, aguardando destino para esse material todo, pois tudo já está digitalizado em consonância com o Tribunal Crioufo. De início, nós tínhamos uma secretaria lotada de servidores. Era muito comum chegar cada um na sua bancada de trabalho, cada um com a sua dinâmica de serviço. E hoje, a realidade que a gente se depara no fórum é um fórum mais esvaziado, é um fórum em que os processos físicos, eles não são mais objetos de decoração do fórum, eles não estão ali visíveis nas prateleiras. Eu acho que a área tecnológica, ela veio muito para nos ajudar. Deixando de lado a máquina de escrever, já indo para o computador, o notebook, em que o magistrado, em qualquer local que ele esteja, ele pode exercer a sua atividade judicial. É uma diferença absurda e, assim, o nosso tribunal evoluiu muito. Daí nós tivemos essas gestões, o Tribunal de Justiça, as gestões que deram uma pauta, um enfoque maior à modernização. Isso foi excelente, foi de importância absurda, nós percebemos, principalmente com relação ao trabalho remoto, o que nós temos hoje como regra. A pandemia trouxe essa nova realidade do trabalho remoto, mas junto dele nós verificamos, nós vemos essa questão da modernização. Se nós não estivéssemos preparados, se o nosso tribunal não estivesse preparado para isso, nós, com certeza, estaríamos vivendo uma situação muito caótica nesse momento pandêmico. Hoje nós estamos trabalhando de uma forma híbrida, home office ou no formato presencial. Então, eu acho que a revolução maior, ela aconteceu nesse período da pandemia. Mudou muito, mudou. Mudou que, se a pessoa não acompanhar, a gente fica a desejar. A realidade lá de 10 anos era uma realidade sem virtualização de processo, era uma realidade com muitos profissionais que trabalhavam de forma presencial. Hoje a gente tem a possibilidade de realizar, não somente pelo contexto da pandemia, mas da modernização mesmo do judiciário. Mas processo impresso, a ordem em mãos, ela ainda continua. Eu ainda continuo saindo com a minha caneta, ainda continuo saindo com a almofada para colher aqui da parte do jurisdicionado aqui a sua ciência da contra-fé que é ofertada durante a diligência. Essa modernização, ela trouxe muito benefício, principalmente trouxe a proximidade das pessoas com o judiciário, a facilidade do WhatsApp, o web. Ela facilitou o contato, porque a maioria, mesmo com as dificuldades, elas entram, elas perguntam, pedem link, a gente ajuda. O Poder Judiciário, ele chegou, ele trilhou um caminho, um caminho que não tem mais como retroceder. Hoje, as audiências, essas audiências, videoconferências remotas, facilitou em alguns casos. E eu tenho um caso de um processo que é muito famoso aqui no escritório, porque ele foi muito rápido, foi um divórcio que nós fizemos e ele durou menos de um mês. Cinco dias foi meu processo de divórcio e foi muito rápido, porque eu tinha a facilidade do acompanhamento, né, de uma senha com o acesso que eu podia acompanhar o processo. Essa questão da tecnologia mudou muito isso tudo. Hoje, o que eu faço? Eu vou lá na casa do meu cliente, que está sendo interditado, abro uma videoconferência, numa audiência, né, o juiz analisa, vê realmente o estado da pessoa, não, não precisa nem trazer aqui e tal. Então, esse acesso foi fantástico. A gente faz tudo por videoconferência, instalaram lá nas unidades também, a sala de videoconferência, e a gente faz toda essa comunicação. Mudou muito, por exemplo, a citação de preso, uma plataforma que o tribunal disponibilizou para a gente, na penitenciária, na unidade prisional, e fazia essa comunicação há 10 anos atrás, a gente ia diretamente na porta da cela dos presos. Hoje em dia, a pandemia, ela fez, acelerou essa modificação, a gente faz tudo por videoconferência. Instalaram lá nas unidades também a sala de videoconferência, e a gente faz toda essa comunicação com chamada de vídeo, através de uma plataforma que o tribunal disponibilizou para a gente. Isso garante muito mais a segurança nossa, a segurança do próprio preso, dos agentes. A tecnologia é uma ferramenta muito importante para esse processo de modernização. Na pandemia, ela foi fundamental. Olha só o que aconteceu nesse júri em Paracuru, em 2020. Nesse júri em específico, nesse ato processual, nós estávamos em um ato processual extremamente acalorado, um processo com uma grande repercussão social e midiática. Tem um julgamento longo. 33 horas, o mais longo julgamento da história do Ceará. Jurados definiram que o principal suspeito... Essa testemunha, ela foi colocada sobre apreciação da defesa, com relação a esse requerimento, se a defesa aceitava ou não, a defesa aceitou e também requereu a oitiva de outras duas testemunhas. E eu achei importante indagar aos jurados, se eles entendiam que era conveniente ouvir essas pessoas. E os jurados entenderam que sim. A partir daí, a modernização e a preparação do nosso Tribunal de Justiça auxiliou muito para que o júri pudesse transcorrer. Porque foi possível realizar a oitiva de uma testemunha que estava fora da comarca e que não havia sido avulada, mas que era imprescindível para a análise das teses defensivas e acusatórias por meio da videoconferência. Em momento algum, eu pensei em adiar o júri, a não ser que, de fato, houvesse algo imprescindível que não pudesse ser solucionado. Então, no momento que, quando eles fizeram essa requisição, eu já imaginei e pensei como que poderia ser dado, como que ela poderia ser realizada. E nós realizamos por meio da videoconferência no mesmo momento, na mesma hora. Foi algo inédito e possível por conta dessa modernização e de todo aparato tecnológico que nós tivemos naquela ocasião. Talvez há cinco anos atrás isso não seria possível. Esse júri teria sido adiado por mais alguns anos ou meses? Enfim, nós não sabemos. Mas ele foi realizado, foi efetivamente realizado, em razão dessa modernização e de toda essa preparação que nós tivemos. Depoimentos que são vivências. Memórias que trazem a construção de um futuro. Não perca no último episódio sobre a modernização do Judiciário Cearense. Memórias que trazem a construção do Judiciário Cearense.